Não fique com medo, pois sou eu aqui de volta, galera do YouTube. Beleza? Vocês lembram dessa parte? Vocês lembram desse jogo? Que é qual? The Calling. A parte 2. E essa parte aqui foi a pior, que eu quase me carreguei. Outro vídeo! Ai, meu Deus do céu. E eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Vai, 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 vai. Vai, vira, vira na punta. E corre, e corre. Eu tenho que chegar nessa porta aqui. Eu tenho que clicar na porta e... Ai, merda. Eu tenho que... Vai, 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 abre, 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 abre. Tá, tá, tá bom. Tá. Não! Ah, não, pra cima não. Não, não é pra cima, não. Não dá. Ai, que bug, filha... Não, vou morrer. Ai, cara. Oh, vagabundo. Não é pra cima, não. Não é pra cima, não. Ai, que... Merda, que... Merda, que... Ah, não, não, não. Vou morrer de novo. Ah. Agora vai, agora vai. Agora vai. Ai, merda, 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 merda. Eu já descobri, eu já descobri, gente. Eu já descobri. Eu já descobri. Como faz. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Abra logo. Uh, foi, foi ele. E é gol. OH 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 ah! eu tô louco o bicho abre ai meu deus eu quero abrir eu quero entrar eu quero entrar vai ai esse é simplesmente meu quarto daqui que eu saio não não quero salvar não não sai daí caralho yes eu vou procurar as coisas aqui eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer mas vamos aqui não 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 Cara de nerd Não acredito nisso Não Sai daqui Não Que legal Não fique Não Eu já falei isso nesse vídeo É que eu acabei de voltar Por que eu acabei de voltar? Porque a câmera Deu pau Na verdade A bateria Acabou Sempre acontece isso Eu não sei por que Acho que é tipo uma maldição Da câmera Do Bionic Talvez Não sei Essa é a continuação aqui Vocês viram como passei daquela parte? Passei Eu sou ninja Sou ninja E quase morro do coração Legal Legal Mas Essa continuação Provavelmente é uma tela nova É uma fase nova É um Capítulo novo É uma história nova da minha vida Mentira Do jogo Da vida do jogo Que vai logo Eu estou conversando Porque eu quero que passem logo isso Eu quero que passe logo Essas letras aqui Mas antes de tudo Eu queria agradecer a vocês Porque vocês Pelo último vídeo Do vídeo especial Vocês me ajudaram muito Meu Deus do céu Vocês são demais Vocês são fortes Eu já falei isso Se são demais É Multiplicado por mil Vocês Vocês são jóia Eu tive um retorno muito bacana Eu gostei muito do feedback Que vocês deram no último vídeo No vídeo especial Gostei muito mesmo Muito mesmo Muito obrigado a todos vocês Beleza? Meus queridos Vamos ao que interessa Eu quero aumentar Eu estou sentindo Se matou? Está baixo Está alto Para mim Ai, graças a Deus Só foi Um pesadelo É aquele mesmo sonho que eu tive Eu não vejo É aquele mesmo sonho que eu tive Não Meu inglês é péssimo É ruim demais Fazer o que, né? Nunca fui muito É, isso aí Escolha Escolha Eu sou Eu sou Uma garota Um carindalo Aqui Um calendário O violão Toca bem a garotinha Chega 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 que a budaria Eu estou tentando Me habituar ainda Com esse controle Que é muito louco Que quebrou aí Que quebrou aí Eu sou um músico Eu sou um músico Independente Eu sou um músico Vai Eu vou cantar Vai Que música Eu sou um músico Oh louco Qual é isso aqui Boom Tá soltando Ué, ué, ué Eu vou Ai que legal Que que legal Eu sempre quis fazer isso Chega Não há nada Pra mim ali Ah Eu sempre Me estrepo Eu sempre Faço essa burrada Se eu clicar duas vezes Aqui no botão Que corre Ela dá Um Ó Um 180 Vira super rápido Tá ligado Abre Abre Ué, ué, ué Que que é isso Só pra ver Ah não Eu que tô louco mesmo Não esquenta Essa é a porta 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 Abre 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 Não é aqui Onde é Uma porta aqui Uns armários aqui Nada pra mim mexer aqui Pra mim fuçar Aí eu entro aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ah não Aqui só tem Isto, né Então é aqui mesmo Uh Sou ninja Ó Perú E essa Garota Porta Ah não É aqui Ó Ah Telefone Eu não estou com o telefone Telefone Olha aí Uh É aqui que salva Ah, peraí, peraí Falar em salvar Eu salvarei aqui Pronto Pronto Garoto Agora eu tô bem Não Aconteceu Ih, deu pau Gente, eu acho que chega Eu acho que já tá bom Esse vídeo Eu já demorei muito Foi grande Eu acho Muito obrigado Por ter assistido até aqui Valeu mesmo Vocês são foda Vocês são ninja E muito obrigado mesmo É Quem gostou até aqui Ô Quem assistiu até aqui Valeu a todos Se você gostou do vídeo Clique em gostei É Favorite o vídeo Que isso vai me ajudar Muito na divulgação E se você não é inscrito No canal Você gosta dos meus vídeos Clique aqui E se inscreva Aqui em cima Ó Não inscreve-se Não inscreva-se E eu garanto que Vai ser legal Você se inscrever E você receber Nos próximos vídeos Até mais galera E se inscrever Oh